Lembrando que na região do Pantanal, incêndios destruíram 50% da reserva indígena Cadiuel. Pessoal, o período de estiagem preocupa e volta a acender um alerta para o nosso bioma. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o CENTEC de Mato Grosso do Sul, confirmou a situação da fumaça em outros estados, mas reforçou que a maior parte da fumaça que circula no país ainda é da Amazônia. A situação do Pantanal é crítica e as queimadas estão mobilizando bombeiros e equipes do Previo Fogo. O calor extremo e as fortes rajadas de vento estão facilitando a propagação das chamas no bioma pantaneiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, algumas regiões registraram a temperatura de 41 graus centígrados e ventos que chegaram a 50 quilômetros por hora. No estado de Mato Grosso, os brigadistas do ICMBio conseguiram controlar as chamas e praticamente não há risco do incêndio passar para o MS. Mas se os incêndios estão controlados na divisa com o Mato Grosso, Aqui em Mato Grosso do Sul, diversas frentes combatem os focos em várias regiões. No estado, as equipes estão divididas em quatro setores de combate. Só na área de Corumbá, são três frentes de ações que acontecem no Porto da Manga, Porto Esperança e na região da Estrada Parque. São pelo menos 154 brigadistas atuando. A situação mais grave é o combate que está acontecendo na Reserva Indígena Caduel, que perdeu 50% da sua área. A nossa equipe conversou com a coordenadora substituta do Preve Fogo, que falou sobre o nível de destruição na região. A gente trabalha de domingo a domingo, todos os dias, fazendo toda a gestão do combate. Aqui no Parque do Marina Gatais, na nossa base do Preve Fogo, tem sido o nosso posto de comando, mas a gente faz daqui a gestão de todos os incêndios no nosso território, no Mato Grosso do Sul. Então, a equipe do Preve Fogo não parou, a equipe da Fauna não parou, e a equipe da fiscalização também está em casa. Bom, pessoal, que situação, hein? Que situação!